Música Não tá ligando pra nada, pisadinha do 600, só estrala no 60 e mantê-lo, rola show, quero ver quem aguenta Chamaco de abração, muita queda e caixão, galera reunida, não tá ligando pra nada, pisadinha do 600, só estrala no 60 e mantê-lo, rola show, quero ver quem aguenta Rasgada Suárez, Bapa e Tiscaria, Andeline, tamo junto, vai Chama de abração, muita queda e caixa, galera reunida, não tá ligando pra nada, pisadinha do 600, só estrala no 60 e mantê-lo, rola show, quero ver quem aguenta Chama de abração, muita queda e caixa, galera reunida, não tá ligando pra nada, pisadinha do 600, só estrala no 60 e mantê-lo, rola show, bota a Bapa, vai papai Meu parceiro Fagner Modas, tamo junto, André Silva Bora meu parceiro Artálio, tamo junto Ismael Martins Olha a pega Meu parceiro seu barbalho é do Café da Linha Arribou, menino Chama Matar pro Riba, meu filho Bora meu parceiro Juan É, Besson cantou Parceiros da pisada Olha a pega Alô, Ramires Alô, Joel, tamo junto Josimar Vai papai Olha o sonho aí, ó Abatei no paredão Eu cheguei no piseiro, é todo mundo bebe E a mulher ligou pra mim e dizia desmantê-lo Eu cheguei no piseiro, é todo mundo bebe E a mulher ligou pra mim dizendo que foi desmantê-lo Por Riba Por Riba Que eu tô no meio do desmantê-lo e tô com mó de rabariga Por Riba Por Riba E eu no meio do desmantê-lo e com mó de rabariga Olha por Riba, olha por Riba No meio do desmantê-lo e tô com mó de rabariga Por Riba Por Riba E eu no meio do desmantê-lo e tô com mó de rabariga Meu parceiro Caio Peixoto, tamo junto Quatro Amodas Alô, Adnet Jardiano, tamo junto Olha a pegada, olha o swing, ó Meu parceiro Jardel Teclas, tamo junto Marquinhos, pisadinha, forroceira Eu cheguei no piseiro pra mim dizendo que foi desmantê-lo Por Riba Por Riba Eu tô no meio do desmantê-lo e tô com mó de rabariga Por Riba Por Riba E eu no meio do desmantê-lo e tô com mó de rabariga Olha por Riba, olha por Riba E bota pressão Eu tô no meio do desmantê-lo e tô com mó de rabariga Por Riba Por Riba E eu no meio do desmantê-lo e tô com mó de rabariga Jumã Jonas Mala do Terror Paredão Mala do Terror Bada Majora Meu parceiro Dodó da Paredinha Meu parceiro Lula da Paredinha, tamo junto Arlindo Bar Bada Badora Olha o swing, olha a pegada É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Exame que é sua, tá na louca, só eu sei matar Você remenda em meu ouvido E eu botando pra atorar Pera tá, pera, beijo pro chão no cabelo, só eu sei te dar Vem, 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 vem Bada Badora Bada Badora A pegada não me esqueceu Paredão JM Meu parceiro Nena Brito Jânio Santana Vai Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Exame que é sua, tá na louca, só eu sei matar Você remenda em meu ouvido E eu botando pra atorar Pera tá, pera, beijo pro chão no cabelo, só eu sei te dar Pera tá, pera, beijo pro chão no cabelo, só eu sei te dar Vem, bada Badora Bada Badora Bada Badora Meu parceiro João Nenê do Paredão Falhos e impressão Edvão da Metalúrgica Bada Badora Parque JM São Félix Mauriti Alha Ferra Jonas Valado Terror E essa é mais uma pisada de moleque Chama Tá aí o que eu te falei Tentei te avisar mas você não quis Te ouvi e não fiz nem saber Você me ignorou e agora tá aí Tá arrependida sem saber o que fazer Desesperada mas olha o que eu vou te dizer O que eu vou te dizer Vem, vem Termina com esse cara, vem ficar comigo Ele não tá nem aí pra você Eles andam te fazendo sofrer Vem, vem Termina com esse cara, vem ficar comigo Ele não tá nem aí pra você Ele só tá te fazendo sofrer Só tá te fazendo sofrer E agora pra cantar comigo Eu convido ele Jeffinho Pisada de Moleque Deixa comigo meu parceiro Gabriel Estilizado Tem que respeitar Pisada de Moleque E assim É aí o que eu te falei Tentei te avisar mas você não quis Te ouvi e não quis nem saber Você me ignorou e agora tá aí Arrependida sem saber o que fazer Desesperada mas olha o que eu vou te dizer O que eu vou te dizer E aí Termina com esse cara, vem ficar comigo Ele não tá nem aí pra você Ele só tá te fazendo sofrer Termina com esse cara, vem ficar comigo Ele não tá nem aí pra você Ele só tá te fazendo sofrer E só tá te fazendo sofrer Tamo junto Vale Gabriel Pisada de Moleque Tamo junto meu parceiro Jeffinho Pisada de Moleque O Raqueiro Gabriel Estilizado Também sabe falar de amor menino Pode tocar no paredão Pá do fim 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 Meu vereador Deus e Vã tamo junto Então só me responde uma coisa Se não era pra valer Porque disse que amou Me diga por favor Faça entender Explique-se por que Que você deixou Por que você foi tão passante Me fez sentir tão importante Por que você brigou E chamando de amor E no seu coração é colecionador Colecionador de amores e mentiras E você apaixona depois segue sua vida Colecionador de amores e mentiras E você apaixona depois segue sua vida Cuidado pra não se arrepender Que acontecer o mesmo com você Cuidado pra não se arrepender Que acontecer o mesmo com você É pra tocar no coração Fora meu vereador Deus e Vã tamo junto Hamburgueria show Mauriti Vai papai Parque JM São Félix e Mauriti Então só me responde uma coisa Se não era pra valer Porque disse que amou Me diga por favor Faça entender Explique-se por que Que você deixou Por que você foi tão passante Me fez sentir tão importante Por que você brigou Me chamando de amor E no seu coração é colecionador Colecionador de amores e mentiras E você apaixona depois segue sua vida Colecionador de amores e mentiras E você apaixona depois segue sua vida Cuidado pra não se arrepender Que acontecer o mesmo com você Cuidado pra não se arrepender Que acontecer o mesmo com você Quero mais bar Fetiscaria Bora meu parceiro Guinha Alô Cícero tamo junto Meu parceiro Irineu Do bar da amizade É pra tocar no paredão Olha o som do paredão Olha a pegada diferente Meu parceiro Ciel Produções Chama Asga Pode dar pressão Pode dar tiseiro meu filho Hora de ARD Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como bebe água Tá sem limite A meta é ficar bela Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como bebe água Tá bem limite A meta é ficar bela Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Hoje ela fica louca Vai ficar maluca Eu enchendo o copo dela E ela gritando empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela E ela gritando empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela E ela gritando empurra Olha que tem que respeitar, que ela tá dando aula Tomando cachaça, como bebe água Tá sem limite, a meta é ficar bêbada Tá de copo na mão, dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar, que ela tá dando aula Tomando cachaça, como bebe água Tá sem limite, a meta é ficar bêbada Copo na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela fica louca, vai ficar maluca Enchendo o papo, já de ela, grita no empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Eu enchendo o papo dela e ela grita no empurra Empurra, empurra, empurra Eu enchendo o papo dela e ela grita no empurra Vai, pode tocar no paredão Lucas Teclas, meu parceiro Vitinho Percursa, tamo junto Davi Percursa, meu parceiro Alixão Cantor Vai papai, volta pra atorar Olha pra chão, volta pra tocar no paredão E essa é mais uma nossa, hein? Pra tocar na paredinha RD Meu parceiro Diego, alô Ricardo, tamo junto Meu parceiro Lucas Teclas, eu fio Teclas O homem é bom, é espetacular Fim de semana chegou e o paredão já tá ligado E as novinhas tudo doida querendo sentar o rabo Fim de semana chegou e o paredão E as novinhas tudo doida querendo sentar o rabo Aumenta o som aí que eu vou ensinar pra ela Aumenta o som aí que eu vou Quica raba, senta, raba E quica raba, senta, raba Vai descendo com a sentada Quica raba, senta, raba, vai cadela Quica raba, senta, raba O som no paredão Chama Vai lá lá no paredão E agora vai cantar comigo Eu convido ele, o MC, meu parceiro Matheus Cantor Tamo junto! Que piseira é esse, Tói? Simbora, vou passar o cabelo deslizando Vamos embora! Essa é a semana, vem! Fim de semana chegou, paredão já tá ligado As alvinhas tudo doida querendo sentar o rabo Fim de semana chegou, paredão já tá ligado As alvinhas tudo doida querendo sentar o rabo Aumenta o som aí que eu vou ensinar pra elas Aumenta o som aí que eu vou ensinar pra elas Que carraba, senta a rabo, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a rabo, vai cadela, vai safada Descendo, descendo, vem! Que carraba, senta a rabo, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a rabo, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a rabo E piseira é esse, vai! Bota no piseiro, vai! Olha o meu parceiro Gabriel Estinizado Tamo junto papai Tamo junto meu parceiro Matheus Cantor E o MC Atualizado Olha o swing mais atualizado do menino aí ó Quatro amodas, a de nerd e meu parceiro Adriano Tamo junto A caminhão do brega eu vou que voa Sentando A braba o bailão começou Ela de cantinho ela me chamou Pro beco safada Vai passando a mão agacha A caminhão do brega eu vou que voa Sentando A braba o bailão começou Ela de cantinho ela me chamou Pro beco safada Vai passando a mão agacha O parceiro Sérgio Turismo Tamo junto E vai e senta Relaxa com esse sorrisinho com a animais Você tá relaxando é o final Bota a batocada no paredão Paredão JM Lena Brito Tamo junto Mas não só vai Mas não só vai Seu barba o bailão do café da linha Tamo junto Oh senhor vem A caminhão do brega eu vou que voa Sentando A braba o bailão começou Ela de cantinho ela me chamou Pro beco safada Vai passando a mão agacha A caminhão do brega eu vou que voa Sentando A braba o bailão começou Ela de cantinho ela me chamou Pro beco safada Pro beco safada Vai passando a mão agacha A lança vai nego novo Pra tocar na padrinha RD Olha o swing aí A banca eu vou que voa Sentando A banca eu vou que voa Sentando Meu parceiro Diego Alô Ricardo Tamo junto E vai e senta Relaxa com esse sorrisinho com a vande Vai e senta Relaxa com esse sorrisinho com a vande Vai e senta Relaxa com esse sorrisinho com a vande E vai e senta Relaxa com esse sorrisinho com a vande E vai e senta Relaxa com esse sorrisinho E vai e senta Relaxa Olha a pegada Bota a batora Ai meu Deus Olha a pegada diferente Pra tocar no paredão E essa é mais uma nossa Pra bater no paredão Paredinha RD Olha o swing, olha a pressão Olha o vaqueiro que é vaqueiro Derrubar o bolichão E quando chega lá na pista Esse é o cavalo alazão Galera enlouquecendo Vai correndo o vaqueirão Pegando lá na faixa Derrubar o bolichão É fim de vaqueirada e começar o desmanteiro Liga meu paredão e começar o piseiro É fim de vaqueirada e começar o desmanteiro Liga meu paredão e começar o piseiro Vem, vem O vaqueiro vai correndo e a poeira Vai subir e deschou, menina É show E o vaqueiro vai correndo e a poeira Vai subir e deschou, menina É show E o vaqueiro vai correndo e a poeira Vai subir e deschou, menina É show E o vaqueiro vai correndo e a poeira Vai subir e deschou, menina É show Vem Com a posição, galo é um estilizado Pra bater no paredão Vem Parque JM, São Félix, Mauriti Paios de pressão Vem Olha o vaqueiro que é vaqueiro Derrubar o bolichão E quando chega lá na pista Em seu cavalo alazão Galera enlouquecendo Vai correndo o vaqueirão Chegando lá na paixa Derrubar o bolichão É fim de vaqueirada e começar o desmanteiro Liga meu paredão e começar o piseiro É fim de vaqueirada e começar o desmanteiro Liga meu paredão e começar o piseiro Vem E o vaqueiro vai correndo e a poeira Vai subindo e deschou, menina É show E o vaqueiro vai correndo e a poeira Vai subindo e deschou, menina É show Olha meu menino van É versão que é toque Parceiro zapizado Bota passarar no paredão Meu parceiro nunca chega Cantamos junto e misturado no fim O homem é bom É espetacular E o que a gente sentiu não era passageiro Que canção é essa Vitor Meira? Vai tocar no paredão Vem Tá na casa que a gente sentiu não era passageiro A última vez que a gente se beijou já arrepia inteiro Isso não é normal Isso não é normal Isso é um sinal Que a gente encontrou o amor Que a gente foi feito um pro outro Vem Dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou te amar E vou me entregar E vai ser do teu jeito Dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar E eu vou te amar E vai ser do teu jeito Vem Vai tocar no paredão O Lucas Teclas É diferente Bota, bota, hora Chão O LCT O Moral de Milagres Tá na cara que a gente sentiu não era passageiro Da última vez que a gente se beijou já arrepia inteiro Isso não é normal Isso é um sinal Que a gente foi feito um pro outro E dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar E eu vou te amar E vai ser do teu jeito Dá uma chance pro nosso amor Tira esse medo do peito Tira esse medo do peito Prometo eu vou me entregar E eu vou te amar E vai ser do teu jeito Vem Alô Patrícia Santana Tamo junto Alô Marcília Vai tocar no paredão aí Olha o swing aí ó Quatro a modas Adnet Meu parceiro Adriano Tamo junto Fagne Modas Andres da Silva E tamo junto E tamo junto É pra tocar no paredão Sucesso Lucas Pisadinha Meu parceiro Vitor Tegas O Ilha Percursa Ai papai Vai tocar na paredinha F再 Bota a pressão Alô Dj Bota um piseiro pra tocar Que as meninas já estão doidas Tão doidas pra sentar Alô Dj Aumenta o som do paredão Que as meninas já estão doidas Vão quicando o arbitão Alô DJ Bota um piseiro pra tocar Que as meninas já estão doidas Tão doidas pra sentar Alô DJ Aumenta o som do paredão Que as meninas já tão loucas, vão quicando o rabitão assim ó A vibe já começou, a todo mundo animar, DJ começou a tocar Olha a pedra, pega A vibe já começou, a todo mundo animar, DJ começou a tocar Sou o nome do DJ, o Dabadorão Paredão do M, meu parceiro Léon do Paredão O Dabadorão, equipadora, pop som Alô DJ, bota o piseiro pra tocar Que as meninas já tão doidas, tão doidas pra sentar Alô DJ, aumenta o som do paredão Que as meninas já tão doidas, vão quicando o rabitão Alô DJ, bota o piseiro pra tocar As meninas já tão doidas, tão doidas pra sentar Alô DJ, aumenta o som do paredão Que as meninas já tão loucas, vão quicando o rabitão A vibe já começou, a todo mundo animar, DJ começou a tocar A voz já começou, tá todo mundo animado, DJ começou a tocar Solta o meu DJ, Roda Valdora, agora meu parceiro Raí, tamo junto Luana Blogueira, Anson do Paredão, Paredinha RD Além do bar, Roda Valdora, Viara Martins, tamo junto e misturado Meu parceiro Raí, Martins E o vacano Gabriel estilizado, também sabe falar de amor Alô Patrícia Santana, tamo junto, Cida Silva, vem Mandei tô com saudade, já me arrependi, tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, ó, chegou, ó, ó E nem quando andei de avião pela primeira vez Tremi assim, meu Deus do céu que sensação Nem quando ouvi, perdeu, e o ladrão errou que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia, então volta pra mim Mandei tô com saudade, já me arrependi, tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até estarei na hora, e ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, ó, chegou um alto E nem quando andei, de avião pela primeira vez, tremia assim Meu Deus do céu, que pensasse tão ruim Nem quando ouvi, perdeu, e o ladrão levou que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia, então volta Nem quando ouvi, perdeu, e o ladrão levou que era meu